Ontem, a segunda pesquisa, a segunda rodada da pesquisa Ibope, reencomendada pela TV Anhanguera com as intenções de votos para a Prefeitura de Palmas. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que se levarmos em conta a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Veja os novos números. No dia 22 de agosto, o candidato à reeleição, Carlos Amasta, do PSB, tinha 28% das intenções de voto. Agora, aparece com 41%. Pela margem de erro, tem entre 37% e 45%. Raul Filho, do PR, tinha 27%. Agora, aparece com 21%. Considerando a margem de erro, estaria entre 17% e 25%. Na primeira rodada, Cláudia Lelis, do PV, tinha 10%. Agora, aparece com 15%. Pela margem de erro, estaria entre 11% e 19%. Sargento Aragão, do PEM, tinha 8% das intenções de voto. Agora, tem 4%. Pela margem de erro, teria entre 0% e 8%. Zé Roberto, do PT, tinha 2% das intenções de voto. Permaneceu agora com 2%. E pela margem de erro, tem entre 0% e 6%. Brancos e nulos somavam 15%. Agora, são 8%. Não sabem ou não quiseram responder, eram 8%. Hoje, são 9%. O candidato Cássio Assunção, do PSOL, não alcançou 1% das intenções de voto. E a pesquisa foi realizada antes da candidatura dele ter sido rejeitada pela Justiça Eleitoral. E a pesquisa foi realizada pela Justiça Eleitoral.